É, essa é melhor mesmo Meu Deus, eu caio em meu próprio buraco Meu Deus do céu Tinha um cara me seguindo até que taca a treineira e fiz um buraco na minha frente Aquele cara do Litton do Paradão mata O T-Kid Vortex 13 do Paradão Meu Deus, ninguém mata ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho ficado parado que eu não ia lá mais Agora ele levantou Nossa, meu Deus O cara ficou parando a partida toda Vou sair, tá bom? O que é Wizards? Tem um trem aqui chamado Wizards Tem 11 pessoas, uma entra É o 2-0 Wizards Tchau 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 Tchau